É que ela sempre me pediu, me explicou a situação, a situação Sai dessa vida louca, sai fora mozão, sai fora mozão Pode ter certeza que eu vou abandonar Minha fé em Deus, as barreiras eu vou quebrar Minha fé em Deus, as barreiras eu vou quebrar É que eu recebi uma carta com uma notícia E pra completar, sou pai de uma menina Por ela eu largo o mundo, abandona a bi Da vida que eu levo, a vida bandida É que eu abandono o mundo, abandona a bi Da vida que eu levo, a vida bandida Da vida que eu levo, a vida bandida É que ela sempre me pediu, me explicou a situação Sai dessa vida louca, sai fora mozão, sai fora mozão Pode ter certeza que eu vou abandonar Minha fé em Deus, as barreiras eu vou quebrar Minha fé em Deus, as barreiras eu vou quebrar É que eu recebi uma carta com uma notícia Sai pra completar, sou pai de uma menina Por ela eu largo o mundo, abandona a bi Da vida que eu levo, a vida bandida É que eu abandono o mundo, abandona a bi Da vida que eu levo, a vida bandida 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 Tchau, tchau.